Buenas! Estou rogacei por tela aí para divulgar aí uma gaita, um acordeon, sanfona, não se esquece, mas é acordeon, o nome correto, né? Muitas mais que no sul, gaita. Pessoal aí do norte, sanfona, no Rio de Janeiro pé de bode, tem vários lugares aí que o pessoal usa os termos aí para esse instrumento pé de bode por causa do controle aqui. Mas enfim, é acordeon. E esse acordeon, é um acordeon cap, acordeon italiano, com 120 baixos, 6 carreiras aqui, por vindo, tem duas trocas, nos baixos, né? Dois sons e oito registros na direita. Esses oito, normalmente, três repetos, fica a máquina, como costumam chamar, engrenagem lá dentro que modifica, cinco sons. Ela está com tudo, a identificação aqui pronta, menos o captador. Então, se você quer uma identificação, ela não tem, né? Está com uma saída, então é só adaptar ou comprar aí uma cápsula, como nós chamamos aí, coloca lá dentro, manda colocá-lo, monta aí, mas já está mais fácil de fazer. A alça está com uma excelente alça, e é o jogo completo, mão esquerda aqui, bacana, a mão direita também é uma alça estofada, macia, muito boa, né? Então, isso tudo soma, né? Isso tudo soma, né? E os prendedor de folha, tudo certinho, né? Então, tudo vai somando aqui no instrumento. É, que também, né? É uma gaita que não está, não está arriscada, nada, né? Ela está tira assim, né? De procedência, né? Os pezinhos, tudo correto aqui. Então, é uma gaita que está tranquilamente aí, para você fazer seu show, sua festa. E ela dá um som bacana aqui também. E aí? . 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 E um fôlei aqui bacana, bonito, um fôlei vermelho aqui, muito bom que vocês estão vendo, a cor, tudo. É uma gaita que está aí, uma procedência boa, uma gaita que não é uma gaita de um preço também elevado, uma gaita que dá aí para você, quer fazer sua festa, seu show, brincar, quer estudar, aí você tem um instrumento aí tranquilinho aí para você fazer seu toque aí bonito aí tranquilamente. Então você que quer adquirir esse instrumento aí, faz contato aí com a Portela Instrumentos Musicais, através do 4136420508, ou entra em contato também na área 47, no 988-695500, fala diretamente comigo aí o mestre Al, Então, 988-695500, na área 47, conversa com nós aí, estamos prontos aí para mandar mensagem, através da rede social aí, estamos prontos aí para fazer negócio, vale lembrar que financiamos até 12 vezes no cartão, então através do cartão ela pode ser financiada, não tem problema nenhum. Beleza? Dado esse recado, um abraço a todos e... Uem, 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 Uem